Música Paulo, você está com dois curtas-metragens no Festival de Gramado. Um filme é sobre a Dona Irã Barbosa. Você, inclusive, faz a Dona Irã. Sim. E o outro filme chama Quando Parei de Me Preocupar com Canalhas. Queria que você me contasse a história desses dois curtas-metragens e a opção também de apostar nesse formato de curta. Na verdade, isso continua sendo a mesma situação. São convites que a gente recebe e aí são recusáveis. Quando Parei de Me Preocupar com Canalhas, do Tiago Vieira, é um curta fantástico feito em cima de uma historinha de quadrinhos do Caco Galhardo, que eu também já era fã, que é da turma de quadrinistas da geração, do Baerte, do Angeli. Então, fantástico, com uma consciência política bacana, com um questionamento legal. E aí, contracenar com o Matheus Nassergalli, que é um... Eu acho que é isso que me faz crescer e aprender sempre, quando eu posso contracenar e trabalhar junto com feras, com grandes atores como o Matheus. E você tem feito isso ao longo da sua carreira, porque foi Marco Rica, invasor, depois foi Glória Pires, não é proibido fumar, enfim. É assim por isso, por diante. Eu aprendi que também acontece isso com eles. Quer dizer, você vê como a Glória, por exemplo, o mesmo Marco, com quem eles contracenaram. Essa energia que você passa, existe aí, eu acho que, um circuito, sabe? de aprendizado, de você ter acumulado essa experiência, trabalhado com várias pessoas. Então, eu vou fechando esse circuito. Coragem, não tem o culhão que o Lula tem! Ainda bem que você me olhe. Eu tenho, até tenho, mas não tem. O Lula precisa dessa porra. Posso te falar o que me contaram ontem? Não marca, marca. Falar uma coisa, no tempo da ditadura é que era bom. Vai por mim. É isso aí mesmo. Obrigada, querido, pela entrevista. Dorei, meu parceiro de Canal Brasil. É vender, é verdade. Olha, um abraço para todos.